Vamos lá com imagens do Drone Hora 1 nesse momento, para a gente ver o amanhecer na cidade de Matão. Está muito bonito, como sempre. Aliás, essa é a ideia desse quadro, sempre trazer lindas imagens do Drone Hora 1 para a gente ver essa matão bonita que nós temos e que, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença a gente poder mostrar essa maravilhosa cidade para você todos os dias. Ali o prolongamento da Castro Alves, vou perguntar para o prefeito hoje se já está ligado, se já estão ligadas, se já foi feita a instalação elétrica, os posses já estão ali. Os posses já estão ali, a via já está liberada para passagem, só não sabemos se está tudo aceso, já funcionando, se vai haver uma inauguração oficial, se não vai. Enfim, o que está acontecendo nessa região aí, nós precisamos saber direitinho e vamos saber hoje no programa Fala Prefeito, acerca da Castro Alves, o prolongamento da Castro Alves. Se está devidamente funcionando ou não. Aí a rotatória, onde seria o túnel da liberdade, 2, enfim, a nossa Matão, né? Que é uma obra desnecessária, né? Só gastou dinheiro nosso, enfim. Mas, vamos lá. Enfim, né? Agora 8 horas e mais 28 minutos, essas imagens foram captadas às 7h30 da manhã, né? Não é ao vivo, aqui a gente não mente para você. Foram captadas às 7h30 da manhã e você vê aí o céu limpo na cidade de Matão, com algumas, em um lado só, um pouquinho de nuvens de enfeite, nada de significativo, né? Nesse sentido, nada de significativo mesmo, no que diz respeito a nuvens de chuva. Já já nós vamos, inclusive, para a previsão do tempo, para ficar um pouco mais fácil a gente entender tudo isso. Agora 8 horas e mais 28 minutos, falando.